Digamos que alguém vos aborda na rua e vos diz 50 a dividir por 5 é igual a espaço em branco. Como podem pensar nisto como sendo um problema de multiplicação? Bom, o que quer que seja o espaço em branco, o que quer que seja o espaço em branco, se o multiplicarmos por 5, se o multiplicarmos por 5, devemos obter 50. Devemos obter 50. Então, uma forma de pensarmos nisto, podem dizer que número multiplicado por 5 é igual a 50. Bom, 10 vezes 5 é 50. 10 vezes 5 é 50. Então, 50 a dividir por 5 será igual a 10. Espero que vejam a relação que existe aqui. Se 50 a dividir por 5 é 10, então 10 vezes 5 é 50. 10 vezes 5 é 50. E podem fazer isto ao contrário. Quanto é 50 a dividir por 10? 50 a dividir por 10 será igual a 5. 50 a dividir por 10 será igual a 5. Como é que eu sei isso? Bom, 5 vezes 10, 5 vezes 10, 5 vezes 10 é igual a 50. Está igual a 50. Então, vamos lembrar-nos disto. Se alguém vos abordar na rua novamente e disser, espaço em branco, branco, a dividir por 2, espaço em branco, a dividir por 2 é igual a... é igual a 9. Como é que descobririam quanto é o espaço em branco? Alga dividido por 2 é igual a 9. Bom, uma forma de pensar nisto, e se repararmos aqui, se dissermos 50 a dividir por 5 é 10, podemos dizer que 10 vezes 5 é 50. Então, aqui podemos dizer que 9 vezes 2... 9 vezes 2 deverá ser igual a espaço em branco. Deverá ser igual ao nosso espaço em branco. Bom, sabemos quanto é 9 vezes 2. É 18. Então, isto deverá ser igual a 18. 18 a dividir por 2 é 9. E isso descreve como o 18, o 2 e o 9 se relacionam uns com os outros. 2 9 é 18. O 9 2 é 18. Ou se dividirmos 18 em 2 grupos, cada grupo terá 9. Ou se dividíssemos em grupos de 2, teríamos 9 grupos. Qualquer das formas que olhem para isso, 18 a dividir por 2 é 9. 9 vezes 2 é 18. Vamos fazer mais um destes. Então, se alguém vos abordar na rua e vos disser que 12 a dividir por espaço em branco 12 a dividir por espaço em branco é igual a 3. É igual a 3. O que será o espaço em branco? Uma forma de pensarmos nisto é 3 vezes espaço em branco será igual a 12. 3 vezes espaço em branco 3 vezes este número desconhecido será igual a 12. E 3 vezes o quê é igual a 12? Bom, 3 vezes 4 é igual a 12. Então, 12 a dividir por 4 é igual a 3. A Restore. . . . . . . . . Obrigado.